Sabe, já faz tempo eu queria te falar das coisas Quebraram no peito Saudade, já não sei se a palavra certa Para estar ainda lembrando o seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas percam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples, mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo eu queria te falar das coisas Quebraram no peito Saudade, já não sei se a palavra certa Para usar ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não, não Não te trago flores Porque elas percam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples, mas que fiz de coração